Música Boa tarde Tudo bem? Tudo Vamos me ouvir um pouco de música? Ótimo Vou deixar a lua me levar Vem na cidade se acender Amores são sempre possíveis Sim Oh, sim Porque não sei o que não está feliz Quero ver a gente que é coração Sobre mim, oh, o povo ao jardim Na certeza que devo chorar Pois pensei que não deves voltar para mim Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade eu peço paz Faça como quem rompe a represa Deixando a luz sempre acesa Mais que uma simples promessa Menta, vem junto da correnteza Vem que eu não tenho saída Vem transformar minha vida Menta, vem junto da correnteza